O candidato de esquerda, Gustavo Petro, perdeu as presidenciais colombianas para o direitista Ivan Duque, mas o ex-guerrilheiro do dissolvido grupo M19 garantiu que sua derrota não deve significar o fim do movimento e se apressou em defender o acordo com as Farc ao mencionar seus 8 milhões de eleitores. Os 8 milhões de colombianos e colombianas não vão permitir que retrocedam a Colômbia para a guerra. 50 anos de conflito entre guerrilhas e o governo adiaram por décadas o tradicional duelo entre direita e esquerda na quarta economia da América Latina. Petro, de 58 anos, foi o primeiro esquerdista a chegar a um segundo turno presidencial na Colômbia, mas com 53,98% dos votos, Duque derrotou o ex-guerrilheiro, que alcançou 41,81%. A abstenção foi de 48%, alinhada à média histórica de 50%. A abstenção foi de 15А. Obrigado.